Olá Smart Gamers, aqui é o Peterson. Eu não sei vocês, mas eu sou muito fã de jogos de estratégia, gerenciamento e também de puzzle. Pessoal, e este jogo que eu estou trazendo para vocês é uma pérola entre os jogos de puzzle. Eu joguei o princípio dele há muito tempo, mas depois, sei lá por quais motivos, eu parei de jogar e agora me senti na obrigação de reinstalar o jogo, que são quase 10 GB, bastante coisa para baixar, ainda mais na minha internet, a rádio aqui. Mas, eu tinha que trazer este jogo para vocês, porque eu achei muito boa a minha experiência com ele. Foram quase 16 horas jogando, não lembro mais muita coisa do que aconteceu. Então, vamos iniciar um novo jogo. E agora que eu me dei conta também que tem alguns outros modos de jogar, Mas, enfim, o jogo chama-se Talos Principle, e seria a tradução, então, o princípio de Talos. Eu vou colocar aqui novo jogo, para pegar do início. Vai zerar tudo o que eu fiz, mas tá bom, vamos embora. Beleza, pessoal, após essa cutscene, estamos aqui, nosso cenário. Observe, criança, você se levantou do nada, e você anda em meu jardim. Escute agora a minha voz, e saiba que eu sou o criador. Eu me chamo Elohim. Bom, tenho... Corre em meu templo, se você for digno. Pronto, acabou. Bom, agora sim, tem uma historinha, mas o que eu estou interessado é no puzzle, tá? Então, vamos lá. Passamos um portal aqui, e vamos descobrindo tudo do puzzle aqui. Por exemplo, nós temos um equipamento, tá? A função desse equipamento é tirar aqui, por exemplo, ele fica aqui e tira esse portal, e eu consigo passar. Tá? Simples. Por enquanto. Temos outros equipamentos, e vamos desvendando isso com o tempo. Aqui parece ser um inimigo. É, sim, lembrei agora. E isso aqui também pode parar, tá? Esses inimigos. Então, por exemplo, se eu ponho aqui, já era. Eles também ficam parados. E tem aquele negócio ali, aquela metralhadora, que eu acho que eu posso também parar com isso aqui. Tá? Sim. Então, já era. Resolveu o nosso problema, podemos dar no pé. Enfim, esse foi o equipamento, e esses foram três inimigos que nós temos. Tanto aquela barreira, quanto o robô, como também a metralhadora. E fora que, às vezes, é um labirinto mesmo, pra tu saber pra onde ir. Ainda mais falando... Bom, legal que pelo menos a dublagem tá em português, né? Totalmente em português. É raro a gente ver um jogo que é dublado em português. Às vezes, só a legenda. Ainda mais um jogo... Bom, é da Devolver, né? Então, não é um AAA, mas é da Devolver, pelo menos. Bom, aqui temos uma plaquinha, tipo uma plaquinha de Tetris, né? Bora entrar aqui e ver o que acontece. Pósdigo, ou postigo, ou postigo, não sei. Enfim. Bom, aqui temos, então, um equipamento. Vá a toda distância, por exemplo, ali eu posso parar. Mas eu acho que é mais interessante eu parar aquele portão ali, ó. Então, eu vou parar ele. Aqui, eu venho e posso tirar isso aqui daqui agora, ó. Eu posso tirar ele aqui de dentro. Porque aquele está fechando esse portão aqui, tá? Porque, ó, parece... Isso aqui eu lembro. Eu não consigo passar, tá vendo? Com o equipamento. Ele fica lá pra trás. Então, essa porta roxa faz isso. Então, vamos lá. E agora eu tenho que esmagar esse negócio aqui. Então, vamos lá. Ih, tem mais alguma coisa... Opa. Tá esperto aquele ali. Tá, tranquilo. Tem alguma coisa pra cá? Não. Ele vem até aqui? Fica só indo e voltando bem ali, né? Tá, entendi. Então, na realidade, pessoal. Depois que a gente fez isso aqui. Eu já posso voltar aqui. Lembrei disso. E daqui eu controlo aquela peça lá. Isso. Agora sim, eu posso levar isso aqui pra lá. Tá? Então, eu tenho que fazer essa jogada aí, tá? Pronto. Resolveu meu problema. E posso ir embora com a peça. Depois a gente pega. Parece que abre o portão. Ou a gente vai embora pra outro lugar. Não precisará deste sigilo para abrir o portão de meu templo. Mas pode atendê-lo nos tempos vindouros. Tá, aqui parece que não deu certo. Eu volto pelo mesmo caminho, tá? Às vezes abre uma porta no fundo. Às vezes eu tenho que voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Então, vamos lá. E marca um X. Bem legal. Pra gente saber que terminou. Tá? Bom. Vamos ver esse aqui agora. Aqui. Aquilo lá era amarelo, né? Esse aqui é verde. Então, tá bom. Então, os amarelos, pessoal. Parece que é pra um outro propósito, tá? Depois a gente vai ver isso aí. Nem todos eu vou conseguir fazer. E vou precisar da ajuda de vocês, viu? Bom. Vamos avançar aqui. Vamos ver o que tem pra gente aqui dentro. Tá. Essa aqui. Ali eu já vi que tem uma metralhadora bem ali. Aqui tem alguma coisa? Tá. Vou esmagar esse portão por enquanto. E aqui vamos dar uma fuçadinha se tem algo por aqui a mais. Tem sim. Tá. Eu acho que a gente vai ter que fazer o mesmo processo, viu? Pra conseguir passar. Então, aqui. A gente vai ter que fazer exatamente assim. Pra trazer esse pra cá agora. Vamos ver. Isso. Colocar esse aqui. Depois. Esse pra esmagar ali. E vamos conseguir pegar aqui a pecinha. Beleza. Ah, ó. São três ali pra gente conseguir abrir alguma porta. Ah, agora que eu vi. Não são meros brinquedos. Eles são os sigilos do nosso nome. Cada uma leva você mais perto da eternidade. Então, beleza. Tá aí a explicação. Agora a gente pode usar pra ir embora. E vamos embora. Então, são três peças verdes e três amarelas. E isso diz pra gente que a gente pode fazer o jogo das devidas formas. Não tem que seguir um roteiro. A gente que vai escolhendo. Como, por exemplo, eu podia ter feito essa primeira. Depois aquela. Enfim. Vamos lá. Aqui temos duas peças. Mas tá fechado esse portão, tá? Parece que tá fechado. Então, vamos aonde tá aberto. Aqui tem três peças, hein? Beleza. Vamos ver por aqui. O que tem de novidade aqui? A chave fora do alcance. Legal que talvez tenha uma pista aí também, né? A chave fora do alcance. Cadê? Ali é uma metralhadora. Vamos ver. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Sempre pode ter alguma coisa escondidinha, viu? Então, é bom a gente verificar todo o mapa. Beleza. Ah, ali, ó. Sabia que tinha alguma coisa. Opa, opa, opa. Esmaga ali. Não. Não é só ficar aqui. É pra esmagar aquilo ali, ó. Isso. A gente vem por aqui. Ó. Tudo passando. Pra gente justamente desligar aqui, ó. Usar. Eu acho que isso aqui desliga a metralhadora. Exatamente. Ah, também a gente pode correr. Beleza. Resolveu. Não sabia que a gente podia correr. Ah, descobri. Foi hoje. Agora. Esmagar isso aqui, né? Fica aí. De boa. Quietinho. E já era. Pegamos a última peça. A última não. A segunda, né? Voltar pelo mesmo caminho. Só mais um sigilo. Que é mais uma peça. E liberamos isso aqui. Pra ir embora. Acho que é por aqui, né? A gente veio daqui. Isso. Beleza. Bom. Agora vamos pegar aqui mais uma pecinha verde. É. O formato ali é o mesmo. Beleza. Então vamos lá. Aqui é avançando sobre o trajeto batido. Vamos ver como que vai ser isso aqui. Avançando sobre o trajeto batido. Eita. Tá. Ele vem só até aqui. Como será que eu posso avançar isso aqui? Ah. Acho que a gente tem que correr. Eita. Deu ruim. Voltamos. Beleza. Então. Ou seja. Eles não vão pegar a gente não. Não vão matar a gente. Beleza. Então. Tá aqui. Pegamos. E você fica. Não. Poxa. Fica de boa aí. Agora. Tem mais alguma peça? Alguma coisa por aqui? Sempre dá a impressão que estamos esquecendo alguma coisa. Ah. Tá ok. Então vou vir pra cá agora. E eu posso esmagar ali. Esmagar ali. Vai embora. Tchau. Fica presa. Beleza. E você fica quietinho aí. Tudo certo aí amigão? Beleza. Ah. Vou ter que trazer pra cá o negócio. Pra liberar pra gente. Então. Opa. Cadê aqui? E a gente se libera. E vai embora. Pegamos aqui a última peça. Meu templo o espera, criança. Saia. Então vamos lá. Pegar isso aqui. E esmagar aquela ali pra conseguir sair daqui, né? Valeu. Obrigado de nada. Vambora. Tudo feito aqui. Liberado. Beleza. E agora? Nós podemos... Eu vou pegar mais um aqui pra ver o que acontece. Tá? Vamos ver mais um aqui. Minha criança. Você não precisa coletar todos os sigilos de uma só vez. Você está livre para retornar a este lugar sempre que você escolher. Ah, sim. A gente pode voltar pra cá sempre que quiser. Mas eu quero vir pra cá então. Eu escolhi mim agora. Então vambora. Pegar aqui. Tá. Vamos ver o que tem pela frente pra gente. Acho que aqui vai ser a mesma coisa, viu? A gente abre aqui. E fecha. Ele fica aqui fora. Beleza. Depois a gente entra por aqui, eu acho. Isso mesmo. Esmago ali. Valeu. Tchau. Vambora. Pegamos aqui e resolveu o nosso problema. Ah, sim, ó. Abriu um outro ali pra gente. Você é o mais diligente. Talvez essa característica irá atendê-lo bem nos tempos vindouros. Beleza. Bom, acho que aqui a gente resolveu tudo, tá? Pegamos aí todos os negócios. E enfim, pessoal. Gostaram do joguinho? Coloca essa lista de desejos. Acredito que possa ser bem interessante. Eu lembro que o valor que eu paguei foi bem baixo, tá? Na promoção não lembro justamente quanto que paguei. Mas, na promoção ele fica no valor bem bacana. Eu posso até deixar pra vocês aí o valor que ele ficou no seu preço mais baixo. Marcado no vídeo que eu não lembro de cabeça agora. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Comentem aí pra gente. Essa é a gameplay inicial do jogo. Eu acho ele bem divertidinho. Um puzzle pra quebrar bastante a cabeça. Por enquanto nem parece tanto. E vocês viram que estamos apenas com uma mecânica. E tem várias outras que serão adicionadas com o tempo. Beleza? Então é isso. Espero que tenham curtido. Valeu. É nóis. Fui!